E aí galera, beleza? Estou aqui pra mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a ocultar aqui os botões do seu Minecraft, beleza? Sabe aqueles botões que ficam na tela, meio que ocupando espaço na tela do nosso celular, sabe aqueles botões? Então, vou ensinar pra vocês a deixar aqueles botões invisíveis, beleza? Então, vai deixar a sua tela muito mais limpa e você vai conseguir aí, vai parecer que o seu Minecraft é até de PC, mano. Eu vou mostrar pra vocês que isso tá funcionando mesmo, então bora logo pro vídeo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vem comigo, bora lá! Então galera, primeiramente eu vou mostrar pra vocês que isso tá funcionando, beleza? Vou clicar aqui em jogar e vou entrar aqui em qualquer mundo. Eu vou entrar aqui, deixa eu ver aqui, eu vou entrar nesse mundo aqui só pra mostrar pra vocês que realmente os botões estão ocultados aqui, beleza? E o mais legal é que, como eu falei pra vocês, né, parece que você tá jogando Minecraft de PC porque não vai ter botões na sua tela. Então vamos esperar carregar pra mostrar pra vocês. Tá galera, entramos no mundo e como vocês podem perceber, não tem botões aqui na minha tela, galera, olha que coisa da hora. Eu vou colocar aqui de dia porque, mano, é impressionante, eu entrei no mundo agora e já tá de noite. Sério, velho, impressionante. Eu tava gravando outro vídeo aqui nesse mundo, por isso que tem esses negócios aqui, beleza. Então como vocês podem perceber, a tela tá muito mais limpa e tá muito mais parecida com o Minecraft de PC aí. E, mano, eu particularmente gostei muito porque meio que deixa a sua tela mais livre aí pra você, sei lá, velho, não tem aqueles botões na frente, tá ligado? Então, é o seguinte, pra você ter esse, pra você conseguir deixar o seu Minecraft igual o meu aqui, ó, sem botões, vocês podem perceber que é totalmente sem botões, mesmo se eu pegar aqui, ó, algum bloco, alguma coisa, ó, continua sem botões. Então, pra vocês fazerem isso, vocês vão precisar instalar uma textura, beleza? Então, você vai fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, porque a gente vai precisar estar lá na tela inicial pra mostrar pra vocês como que vocês vão fazer isso. Então, galera, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o download de uma textura, beleza? Essa textura, ela vai deixar os seus botões invisíveis igual o meu, beleza? Mas é o seguinte, é, vou deixar também aí na descrição como instalar pelos meus links. Se você não sabe como instalar pelos meus links, eu vou deixar um vídeo ensinando também aí na descrição do vídeo. Tá tudo aí pra vocês verem, beleza? Então, você vai instalar lá e tal, e você vai clicar, provavelmente depois que você instalar, vai aparecer um botãozinho escrito Abrir. Aí você clica em Abrir, e ele já vai vir direto aqui pros seus pacotes de textura, beleza? Então, você vai vir aqui, né, em Opções, aí você vem em Recursos Globais, igual eu fiz aqui. E aí, mano, você vai caçar esse, esse, essa textura aqui. O nome da textura é esse aqui, ó, Controles Tactiles Invisibles. Acho que isso foi feito por um gringo, mas não vem ao caso agora, beleza? Então, você vai procurar por essa textura aqui nos seus recursos globais. Se não tiver aqui nos seus recursos globais, você pode ir lá nos seus arquivos do Minecraft, ou em Downloads, pra você ver aonde que tá essa textura, beleza? Depois que você instalar, você analisa aí, e vê se vai tá aqui nos seus recursos globais. Então, você vai pegar aqui, ativar essa textura, beleza? Você vai clicar no botãozinho Ativar, deixa eu mostrar pra vocês. Vai tá bem assim, ó, no de vocês vai tá bem assim. Você vai clicar em Ativar aqui, e lembrando que tem que ser em Recursos Globais, beleza? Pra dar certinho aí. Aí você vai esperar carregar um pouco. Às vezes demora um pouquinho, às vezes demora menos, depende aí, né, do seu celular. Beleza. E aí, você já pode entrar em qualquer mundo, que os seus botões já vão tá invisíveis, beleza? Então, vamos entrar aqui em outro mundo, só pra mostrar pra vocês mesmo. Vou entrar aqui em um mundo de uma série minha, pra mostrar pra vocês que realmente isso daqui funciona, mano. É só você colocar a textura que some os seus botões. Então, galera, como vocês podem perceber, os botões continuam invisíveis aqui, e a tela tá bem mais limpa, né, como eu falei pra vocês. E basicamente, galera, tem uma forma de deixar o seu Minecraft ainda mais parecido com o de PC, beleza? Então, você vai fazer o seguinte, já que você já tá com os botões ocultados aqui, você vai ter que fazer uma coisinha pra deixar o seu Minecraft ainda mais parecido com o de PC. Mas antes de eu mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer, eu gostaria de pedir uma coisa. Você tá assistindo o vídeo até agora, e ainda não é inscrito no canal? Então, se inscreva aí pra fazer parte da nossa família. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tem vídeo de Minecraft PE quase todos os dias pra você, beleza? Então, tenho certeza que você não vai se arrepender, vem fazer parte aí da nossa família dos mitos, venha ser um mito ou uma mita. Então, galera, é o seguinte, pra você deixar o seu Minecraft ainda mais parecido com o de PC, você vai vir aqui em opções, beleza? Você vai vir aqui em opções, e você vai vir em... primeiro, você vai vir aqui em toque. E aí, mano, você vai encontrar essa opçãozinha aqui. Você vai ter que ativar essa opção que tá escrito, dividir controles. Essa opçãozinha aqui, ela vai deixar aquela flechinha no meio da tela. Já vou mostrar pra vocês. É aquela flechinha que tem no PC mesmo, tá ligado? Até no videogame tem aquela flechinha no meio da tela. E aí você ativa isso daqui, pra você ter aquela flechinha, pra ficar mais parecido com o de PC, beleza? Outra coisa que você pode fazer é vir aqui em vídeo. Essa opção aqui onde tá escrito vídeo. Aí você vai vir aqui e vai descer um pouco, beleza? Você vai descer um pouco aqui a tela e tal. E aqui vai ter essa opção aqui, ó. Perfil de UI. É isso daqui que você vai ter que mudar. No seu caso, vai tá Pocket aqui, ó. Vai tá escrito Pocket. Aí você vai lá e muda pra Clássico, beleza? O que que isso vai mudar no seu Minecraft? Ele vai mudar a interface. Vai ficar igual o Minecraft de PC. Como vocês podem perceber, a minha barrinha de vida e de fome tá aqui embaixo, né? Perto da Hotbar. E isso só tem no PC, galera. Então, como eu ativei aquela opção, essas barrinhas elas vêm aqui pra baixo como se fosse realmente Minecraft de PC, de computador aí, beleza? Então, mano, espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu passei pra vocês. Se você gostou, se te ajudou, deixa o like pra apoiar esse vídeo aqui e pra trazer cada vez mais vídeos nesse estilo, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Só não se esqueça, Jesus te ama e até o próximo vídeo. Deixa nos comentários se você gostou dessa textura também. É nóis. Fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri